A Adelina conta pra gente como é que estão essas expectativas para esse novo ano letivo, já que vocês são uma das poucas escolas que não fizeram greve e que estão retomando no calendário oficial da Secretaria da Educação. A nossa expectativa é que não aconteça greve novamente, que tudo continue ocorrendo normalmente, como está agora nesse início de ano. Os transportes também já iniciaram, tudo certinho. Hoje os alunos já tiveram transporte escolar, tudo certo. Alguma falta de professores? Nós só temos a falta do professor de língua portuguesa, que nós temos um professor que se aposentou em 2018 e o ano passado a gente teve um contratado que ele continua esse ano conosco, mas ele não quer mais continuar na escola. Então eu ainda tenho que pedir a esse professor que eu ainda não solicitei ainda no sistema. Eu trabalho aqui desde o ano passado como coordenadora pedagógica da escola e também atuo mais 20 horas na sala de aula como professora de geografia. A gente espera que não aconteça de novo, que o nosso salário seja pago em dia, que volte tudo ao normal novamente. Então a gente espera que esse ano o governo se conscientize que a gente precisa receber em dia para poder trabalhar. Professor Cícero, eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre as mudanças do ano passado para agora, principalmente na grade curricular de vocês, em relação à carga horária. Sim, mudou bastante esse ano. Nós tínhamos uma grade curricular e o governo do estado nos mandou esse ano um novo componente. Nós tínhamos uma grade diária de cinco períodos. Com a mudança que foi acrescentada desses 60 minutos, nós passamos então a ter quatro períodos durante o turno. Tem alguma falta de professores para esse ano letivo? Sim, com essas mudanças nós estamos com necessidade de professores para séries finais, sexto a nono ano, e temos necessidade também, o aumento, felizmente aumentou o número de turmas de séries iniciais, então nós estamos precisando de professores para séries iniciais também. Estamos em negociação com a coordenadoria, já pedimos isso, eles sabem dessas necessidades, mas ainda não nos foram encaminhados. Profiliane, como é que está essa expectativa para o ano letivo de 2020, já que vocês são uma das poucas escolas que estão começando na data certinha da Secretaria da Educação? Olha, nós estamos assim com bastante expectativas positivas e vamos fazer de tudo para que o ano letivo não tenha contratempos, né? Apesar de todo o trabalho, o sacrifício, e a gente sabe o que o professor sofre, mas é gratificante esse momento junto aos alunos. O que que tu deseja para esse ano, partindo do governo estadual, de valorização do professor? Eu gostaria que ele tivesse um olhar realmente para a valorização do nosso trabalho, porque nós somos agentes de transformação, numa sociedade caótica que está ali. Sei que é um momento assim de uma grande crise, mas se não partir pela educação, como é que nós vamos transformar a nossa sociedade. Então eu gostaria que ele, todo, todas as autoridades, os governos, quem está no poder, que realmente olhasse com carinho para o nosso trabalho e valorizasse aquilo que é do mais importante. E aí E aí E aí